Como é doido viver distante de Tigoiás Sentir no peito esta saudade Que morde a gente e não larga mais Lembrando as noites do mês de outubro com seu luar Teu filho ausente vive cantando E disfarçando pra não chorar Vejo em meus sonhos linda Goiânia Teus arvoredos Onde os pardais fazem seus ninhos E os namorados trocam segredos E quando acordo e vejo a distância daqui pra aí Eu vou cantando linda Goiânia Esta Guarânia que eu fiz pra ti Os olhos que te veem Não te esquecem jamais Tiro isso por mim Lindo céu de Goiás Debaixo deste céu Vive o Brasil central Que é do meu país Futura capital E quando acordo e vejo a distância daqui pra aí Eu vou cantando linda Goiânia Esta Guarânia que eu fiz pra ti Como é doido viver distante de ti Goiás Sentir no peito esta saudade Que morde a gente e não larga mais Lembrando as noites do mês de outubro com seu luar Teu filho ausente vive cantando e disfarçando pra não chorar Vejo em meus sonhos linda Goiânia Teus arvoredos Onde os pardais fazem seus nenos E os namorados trocam segredos Vejo em meus sonhos E quando acordo e vejo a distância daqui pra aí Eu vou cantando linda Goiânia Esta Guarânia que eu fiz pra ti Os olhos que te veem Não te esquecem jamais Eu vou cantando linda Goiânia Tiro isso por mim Vim do céu de Goiânia Debaixo deste céu Vive o Brasil central Que é do meu país Futura capital E quando acordo e vejo a distância daqui pra aí Eu vou cantando linda Goiânia Esta Guarânia que eu fiz pra ti Eu vou cantando linda Goiânia Eu vou cantando linda Goiânia Eu vou cantando linda Goiânia E o que isso falou